Música Elias o elefante Gosta de andar elegante No inverno veste terno E no verão um bermudão O alfaiate Alfredo é quem costura sua roupa Tem que acordar bem cedo que a tarefa não é pouca Fez um casaco todo listrado E um colete estampado Duas calças de planela E uma cueca amarela Com a sobra da fazenda Fez quatro meias de renda E uma blusa sem cola Mas que azar! E na hora de experimentar O rabo ficou de fora E na hora de experimentar O rabo ficou de fora O rabo ficou de fora O rabo ficou de fora O alfaiate Alfredo é quem costura sua roupa Tem que acordar bem cedo que a tarefa não é pouca Fez um casaco todo listrado E um colete estampado E um colete estampado Duas calças de planela E uma cueca amarela Com a sobra da fazenda Com a sobra da fazenda Fez quatro meias de renda E na hora de experimentar E um colete estampado 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 E aí